Olá, este é o Pronto Atendimento Cidadania. Vamos à pergunta do corretor de imóveis, Celso Tavioli. A minha dúvida seria com relação ao ITBI, que é o Imposto Sob a Transmissão de Bens Imóveis, se ele poderia ser estendido para todas as pessoas, a isenção dele, no caso. O ITBI, que significa Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, é um tributo que precisa ser pago para oficializar a transação de compra e venda. A alíquota varia de município para município. Geralmente, esse percentual fica entre 2% e 4% do preço total. Olha, Celso, só em alguns casos a lei prevê isenção do imposto. Veja quais são. Estão isentas do ITBI a primeira aquisição financiada por Fundo Municipal de Habitação e a primeira aquisição pelo programa Minha Casa Minha Vida. Também é isenção em casos de transmissão de bens ou direitos de incorporação, fusão, divisão ou extinção de empresas. A exceção é quando a atividade principal do comprador está ligada ao setor imobiliário. Vez por outra, aparecem projetos para ampliar a isenção do ITBI. Mas até agora, nenhum deles vingou. Acompanhe o Pronto Atendimento Cidadania também no YouTube. Mande sua dúvida, escreva no espaço reservado aos comentários. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho